Bom dia! Que Deus esteja conosco neste novo dia que se inicia. Hoje é dia de respirar o ar fresco, alimentar as energias e buscar reflexões sobre a vida. Feliz domingo! Que a essência do amor e da alegria faça diferença neste dia. Que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida hoje. Bom dia!